Há 10 anos, Francinaldo Herbert realizou o sonho da casa própria. A residência no bairro Primavera, zona norte de Teresina, foi um presente da mãe. Só que a construção da ponte do Sesc Centenário tem causado transtornos ao gráfico e aos vizinhos dele. O prolongamento da ponte do Sesc Centenário já está a poucos metros da casa do Francinardo. A calçada está rachada, parte do material de construção está em frente à residência e até agora, o dinheiro da indenização não foi liberado. Há várias semanas, apareceram rachaduras nas paredes, além do barulho insuportável durante a execução da obra. Hoje já está só no ponto de cair aí. Se chover, nós vamos embora. A casa vai embora. Botei até a mulher para a casa da mãe dela, que é o jeito que está aqui. Ontem fizeram o buraco aí que quase a casa caía. Você teve que mandar? Mandar ela para a casa da mãe dela. Aí o jeito que eu estou aqui, o material quase para entrar dentro de casa aqui. E até agora nada foi resolvido? Nada foi resolvido. A obra da ponte também tem causado problemas na casa de Carlos da Silva. A filha dele, de três anos, está doente em consequência do excesso de poeira. Enquanto isso, nenhum acordo em relação ao valor da casa. A gente está esperando. Ele diz que o documentário está liberado, mas o dinheiro até agora não saiu. A gente está só esperando o dinheiro sair para a gente procurar a casa. Mesmo recebendo o dinheiro, não dá para sair no dia seguinte. No dia seguinte, para procurar uma casa do valor que ele ofereceu, a gente não encontra. Já a dona de casa, Ana Cláudia, reclama do valor oferecido pela casa dela. Sete mil e quinhentos reais é muito menos do que ela pediria se colocasse um imóvel à venda. Sem entendimento, ela garante que não sai. Como a gente é pobre, ele deveria até ajudar a gente. Aí o que ele disse para mim, para essa casa que ele vai me dar, que é no tal de Leonel Brizola, né? Que eu fosse para lá. Que quando eu, para mim, não botar advogado para resolver nada disso. Que era para me esperar mesmo para o negócio sair público, sei lá como é o nome que fala. Aí ele disse que podia demorar um ano, dois anos, três anos, mas não era para mim me preocupar. O ano que passasse, dez anos, vinte anos, eu não me preocuparia que ele pagaria a minha indenização. E isso eu não vou fazer. Sair dentro da minha casa, para mim, para um local que é distante, muito distante. E a gente trabalha para cá e para um local daquele sem ter transporte. A pessoa vem de lá quatro horas da manhã de bicicleta.